Doutora Gisela, hoje nós vamos falar de lentes dentais, certo? Isso, lentes dentais ou facetas, né? São, hoje é o xodó das globais e não só das globais, mas de toda aquela pessoa que quer melhorar o sorriso, homens e mulheres, né? Que bacana! Doutora Gisela, conta pra gente, o que é a lente dental ou facetas dentais? Bom, falando em lentes, são pequenas plaquinhas fininhas que medem de 3 a 5 a 0,5 milímetros, ou seja, menos de 1 milímetro, que são muito personalizadas e coladas na face da frente do teu dente, na face que aparece, né? Pode ser no posterior, como pode ser no anterior também. Elas são feitas de porcelana, são bem finas, são feitas de forma artesanal. Muito, muito minuciosas, delicadas quando soltas, mas depois de coladas ao esmalte, elas ficam extremamente firmes e resistentes. Pra quem são indicadas essas lentes dentais? Então, Marininhas, todo tratamento estético, como a gente estava falando antes, né? É indicado pra aquela pessoa que tem vontade de mudar. Eu não indico, eu não tomo iniciativa, eu deixo a queixa do paciente aflorar, né? Através de uma fotografia, de um vídeo que a gente faz aqui no consultório, eu começo a avaliar e ver se ele tem alguma queixa, se ele está feliz com aquilo, se ele me pergunta se tem alguma coisa pra melhorar, né? Aí eu tomo iniciativa e eu vou sugerindo tratamentos. Nem sempre a faceta é o mais indicado. Pode ser outro tipo de tratamento estético, né? Muita gente chega aqui perguntando pelas facetas, já de cara. E eu falo, não, mas no teu caso a gente consegue resolver assim. O que você está buscando? Assim, então pra quem é indicado? Pras pessoas que querem mudar, né? Doutora, fala pra gente. Eu tenho que fazer um clareamento dental antes de eu colocar essas facetas? Depende do teu objetivo. Se teu objetivo é clarear bem o teu sorriso, o clareamento vai ajudar muito, porque a faceta é tão fininha, ela é tão delicada, que ela vai transparecer a cor do teu dente de baixo. Você veja bem que elas são quase translúcidas e a cor do cimento que cola elas no teu dente, eu seleciono no momento da cimentação. A cor daquilo que vai colar já altera a cor do dente. Tão fina, então ela deixa transparecer o que está embaixo. Então, conforme a cor do teu dente, aqui ela vai sugerir a cor. Se você tem vontade de clarear, como ela não vai ter esse poder de mudar a cor do teu dente, eu sugiro que faça clareamento. Agora, se você me perguntar, isso são as lentes, tá? As facetas, que são uma espessura um pouquinho maior, daí sim, elas têm o poder de mudar a cor do teu dente sem fazer esse clareamento antes. Então, isso faz na avaliação do teu sorriso, a gente vê, porque nem sempre você vai ter um dente, por exemplo, íntegro, ígido, onde eu posso mudar a cor. Às vezes é um dente que tem três pontos de restauração. Aquelas restaurações não vão conseguir mudar de cor. Então, aí eu consigo mudar a cor do teu dente só trocando, substituindo aquele material antigo pelo novo. Então, é muito diferente um caso do outro. Nem sempre eu vou indicar clareamento antes, nem sempre eu vou indicar, fazer só a lente. Às vezes eu preciso criar um espaço um pouquinho maior para reposicionar o dente na arcada, e aí eu sugiro a faceta. Quem toma essa decisão é o dentista. Ele que vai sugerir assim, olha, no teu caso a gente tem que fazer um desgastezinho maior, porque você já não tem um dente ígido, a cor do teu dente já é um pouquinho mais amarela do que o restante, porque às vezes a pessoa não tem um sorriso todo da mesma cor. Então, isso a gente vai mudando conforme o caso. Tem que ser muito personalizado. Tem que ser tanto o sorriso, quanto o diagnóstico, e quanto o plano de tratamento. Cada caso é um caso diferente do outro. Doutora, quais são os cuidados que eu devo tomar após colocar uma lente dental? Bom, elas têm uma resistência similar ao esmalte. Uma pergunta que todo mundo me faz, mas é seguro, é firme? É seguro, é firme, é um tratamento, digamos, muito adequado. É um tratamento estético adequado. Ele resiste muito bem às funções mastigatórias. É claro que abrir um nó não é função mastigatória. Roer a unha também não é. Tudo que não é função, aí já fica mais complicado eu poder te dizer, ela garantir e assinar aí embaixo para o meu paciente que não vai acontecer nada. Mas são totalmente seguras, sim. Agora, para a manutenção delas, é interessante que você venha. Logo depois da instalação, tem uma sequência de consultas onde o dentista vai avaliar se está tudo bem. Se você está conseguindo controlar a placa. O que é controlar a placa? É limpar bem com o fio dental, é não ter um excessozinho de cimento que ficou enroscando, né? Às vezes na cimentação, ficamos alguns tempos cimentando, então demora, um tratamento que demora. Às vezes passa despercebido um cimentinho onde o fio dental vai enroscar e ali você não vai conseguir limpar direito. Então, essas consultas pós-instalação são interessantes logo depois. E depois, a cada seis meses, dependendo do paciente, dá para ir dar uma alta de até um ano. Depende do cuidado, depende do perfil de cada paciente. Muito legal. Doutora, quanto tempo demora para eu colocar essas facetas ou essas leites dentais? Por exemplo, eu quero colocar na parte de cima umas sete, oito, por exemplo. Umas oito, né? Porque tem que ser valor sempre nos pares. Umas oito, por exemplo. Qual é o tempo que demora? É alguns dias? É colocado no mesmo dia? Tem alguma manutenção já no mesmo dia? Como é que funciona? Bom, funciona assim. Feito o planejamento, o que é? É você saber o que vai ser feito em cada dente. Esse planejamento se faz através do enceramento e se faz junto com a participação do paciente. Tendo isso em mãos, se marca uma consulta onde vai se fazer o preparo, o alisamento, tudo o que precisa fazer em boca e moldar. Daí, esse molde, que é um molde de silicone, vai para o laboratório para a confecção dessas facetas. Nesse meio tempo, você, meu paciente, já fica com o projeto como provisório. Porque, às vezes, eu tirei uma restauração, às vezes, eu precisei diminuir um pouquinho o dente, às vezes, eu precisei reposicionar o dente um pouquinho, então, o meu paciente não vai ficar com aquele dente desgastado, não vai ficar com essa queixa, às vezes, uma semana. Então, ele já vai para casa como ele vai ficar, usando todas as facetas provisórias. O intervalo entre essas duas consultas, a minha experiência com as pessoas que eu trabalho me diz que vai ser de sete a dez dias. Depois desses dez dias, o paciente retorna e a gente cimenta todas, uma por uma. Aí, dependendo da quantidade de facetas, é o tempo de consulta. Doutora, essa faceta, essa lente dental, ela cobre todo o dente? Não, a faceta cobre só a parte da frente, só a parte estética. O que cobre todo o dente, Marina, são as coroas. É uma coroa inteira. Se eu tenho um dente que tem um tratamento de canal, se eu tenho um dente que tem um pino, um núcleo, eu preciso fazer uma coroa. Então, a coroa, a diferença básica é, ela vai atrás do dente também, feita exatamente do mesmo material que a faceta. Só que quando um dente é mais destruído, eu não consigo só colocar ali na frente. Se eu tenho muita resina atrás, se eu já tenho um pino nesse dente, eu preciso cobrir ele todo, eu faço ele todinho branquinho, como eu vou fazer as facetas no dente do lado, com o mesmo material. Uma curiosidade, doutora, tem algumas pessoas que elas têm um problema sério de amarelamento dos dentes. Por exemplo, faz um clareamento dental, daqui a um mês os dentes já estão amarelos. amarelos. O que acontece? E isso, quando se coloca uma lente dental, pode acontecer com a lente dela também amarelar com uma pessoa que tem um problema dessa natureza, por exemplo? Marileneza, assim, esse escurecimento em tão pouco tempo, eu só posso responsabilizar a alimentação, sim, mas também, às vezes, alguma dificuldade de limpeza. Às vezes, a pessoa come muita coisa pigmentada e junto com isso não consegue remover de maneira adequada. Aquela plaquinha que fica sobre uma resina, que já não está mais tão polida, aquela plaquinha que fica num dente que tem uma superfície toda ondulada, que é mais difícil de limpar, aquilo vai sobrepondo, cor após, vai se acumulando. Então, assim, em tão pouco tempo, eu só posso justificar dessa maneira, porque não existe a cor do teu dente mudar. Essa cor, essa mudança de alteração de cor é superficial, com certeza. Agora, o que está acontecendo, que eu tenho recebido alguns casos, da parte dos jovens, é essa ânsia por dentes cada vez mais clara. Então, assim, doutora, mas eu fiz clareamento há seis meses e não está igual. Está igual, vamos olhar aqui para você ver que está igual, mas é aquela ânsia de ter o dente cada vez mais claro. Então, eu justifico dessa maneira, Marinês. Legal. Estou conversando com a doutora Gisela, aqui estou olhando para os dentes, ela branquinha, branquinha, a gente morre de vontade de ter igual. Eu fiz o meu dente semana passada, não se preocupe. Mas na outra entrevista ela já estava com os dentes branquinhos, isso não justifica. doutora, muitíssimo obrigada por abrir novamente as portas do consultório para a gente, para poder nos esclarecer sobre vários assuntos. Hoje, a gente está falando de lentes dentais, vou te trazer de novo, é claro, porque a gente adora ter a doutora no nosso programa. E é claro que eu quero te perguntar, para que idade é indicado? Olha, a lente de contato é uma, ela não é invasiva, ela é colada em cima da superfície do dente, em alguns casos eu preciso modificar muito pouco a superfície desse esmalte. Porém, a hora que eu colo, como eu te falei no começo, eu vou colar de maneira para sempre, quase. Eu vou alterar a superfície daquele esmalte colando esse cimento, que é uma resina também. O dia que eu for remover essa resina, que vamos dizer que seja daqui a 20 anos. Esse paciente mudou a fisionomia, mudou os dentes do lado, ele mudou, a faceta vai estar igual, né? E eu vou querer remover. Então, na hora que eu removo, eu vou asperizar aquele esmalte. Então, eu digo assim, no mínimo, né, se fosse para minha filha fazer, eu gostaria que ela tivesse uns 18 anos, tá? Para fazer esse procedimento. Por quê? Porque 18 anos já tem também a noção de saber o que incomoda, vai participar mais ativamente do que ela gosta, do que ela não gosta, né? Ela vai ter uma clareza maior para escolher para ela o que ela prefere, né? Um dente maior, um ângulo mais agudo, um dente mais delicadinho. Não que daqui a 20 anos ela não possa mudar de gosto. Sim, quando for substituir isso, porque vai acontecer, ela aí vai poder escolher de novo. mas tem que ter esse bom senso, né, de não avançar tanto. mas, e aí, porque vai acontecer de novo, não quer acontecer de novo.